Com uma apresentação dessa, se eu tivesse juízo, eu já encerrava agradecendo a forma carinhosa com que vocês me recebem todas as vezes que venho a São Paulo e podem ter absoluta certeza, amigo, irmão, querido Pedro Tobias, queridíssimo governador Geraldo Alckmin, Zé Aníbal, nosso presidente do ITV, parlamentares aqui presentes, Goldman, nosso vice-presidente. Eu não conseguirei, por mais anos que eu venha a viver, deixar de me lembrar de cada instante, de cada momento, João, que eu tive ao lado, Pragato, Carlão, tantos que estão aqui ao lado de cada um de vocês na última caminhada eleitoral. Eu levo comigo na memória momentos de extrema emoção e a grande parte deles aqui em São Paulo. Nós não vencemos as eleições, mas depois do que nós vivemos juntos. Eu não posso, Geraldo Zuzinha, considerar, depois do resultado que tivemos em São Paulo, que nós perdemos as últimas eleições. Não, porque quem diz a verdade, quem olha nos olhos das pessoas antes da eleição e pode fazer, como sempre faz Geraldo Alckmin e tantos que estão aqui, continuar olhando nos olhos dessas mesmas pessoas depois das eleições, sem se envergonhar em nenhum instante do que fez, não é um derrotado. E eu faço essa rápida introdução e não vou me alongar aqui. Nós vamos ouvir ao final o grande governador Geraldo Alckmin. Mas ao ver aqui filiações tão representativas de diversos partidos da história de São Paulo, pessoas com trajetórias políticas extraordinárias, ao virem num momento de tanta descrença, porque passa a política, ao vermos essa migração para o PSDB ou para aliados nossos. Eu tenho que dizer que o PSDB não é hoje, meus amigos, minhas amigas, lideranças partidárias, vereadores que aqui estão. O PSDB não é hoje mais um partido político no Brasil. O PSDB é a única alternativa segura para o Brasil encerrar este perverso ciclo de governo do PT, para introduzirmos o Brasil num novo e virtuoso ciclo de crescimento, de retomada das nossas conquistas sociais. Isso faz, caro Geraldo, com que esse ato tenha uma importância enorme. E por isso, atendendo ao seu convite, atendendo ao convite do presidente Pedro Tobias, eu vim aqui para dizer que o que vocês estão fazendo, os exemplos que vêm dando ao longo dos anos de fortalecimento do PSDB repercutem por todos os estados brasileiros. Aqui em São Paulo, e digo isso como mineiro e podia dizer como filho de qualquer outra região do país, aqui está, mais do que em qualquer outro estado, inclusive o meu, Minas Gerais, a alma e o coração do PSDB. Porque vocês têm hoje, em Geraldo Alckmin, a mais importante e respeitada liderança política das oposições neste país. E como disse Pedro, para desencanto dos nossos adversários, daqueles que apostam que por mais legítimos que possam ser, sejam os projetos pessoais, aqueles que acreditam na divisão do PSDB, vão errar e vão perder. Porque nós vamos estar juntos pela responsabilidade que nós temos com o Brasil. Isso se inicia agora. Geraldo tem viajado pelo Brasil. Geraldo vai estar, a partir do ano que vem, tenho certeza, nos horários que a sua função de governador permitir, demandado por todo o país. E quero aqui de público, Geraldo, da mesma forma que me coloco à disposição dos nossos companheiros para as eleições do ano que vem. Quero você em Minas Gerais, quero você no Sul, no Norte e no Nordeste desse país. Porque onde Geraldo chega, chega a correção, chega a seriedade, chega o respeito. Portanto, meus amigos e minhas amigas, mais do que nunca, me permitam ser redundante. Hoje, a responsabilidade do PSDB é enorme. Porque a experiência dos nossos quadros, a história de vida de inúmeros dos nossos membros, será cada vez mais demandada para que o Brasil possa, como disse, iniciar um novo ciclo. Nós vivemos hoje o desastre anunciado, porque a prepotência, aliada à mentira e à incompetência, julgaram fora mais de dez anos de conquistas desse país, a maioria delas conduzidas pelo PSDB. Portanto, no momento em que há um descrédito enorme, meu caro Goldman, meu caro João, pela atividade política, nós precisamos nos reunir, a gente precisa se tocar, a gente precisa olhar nos olhos uns dos outros e dizer, meu líder Palúcio, A gente acredita na política, não há saída fora da política. E só quando os homens de bem se reúnem, é quando nós conseguimos vencer aqueles que se aproveitaram da política e transformaram um projeto de poder na mais inescrupulosa ação política desse grupo que hoje governa o Brasil. Mas dentro de pouco tempo, estará alinjado do poder, porque os brasileiros não aguentam mais conviver com tanta irresponsabilidade e com tanta ausência da verdade. Sempre, sempre tendo na nossa mão e na nossa mente a Constituição como nosso balizador maior. E hoje, em São Paulo, residem as maiores e melhores esperanças das boas práticas políticas desse país. Vim aqui como militante, não apenas como presidente nacional do partido, que, com o apoio de vocês, mais uma vez, me honraram com a recondução. Venho como alguém que acredita na boa política, que sente no olhar de cada um de vocês, como sentiu na campanha eleitoral, que é possível a verdade vencer a mentira, a competência, superar o despreparo e uma visão moderna do mundo e de gestão, superar esse perverso aparelhamento da máquina pública que nos submeteu o governo do PT. E venho aqui, em nome de milhares e milhares de tucanos e tucanas espalhados por todas as partes do Brasil, para dizer é hora da verdade, como diz Alckmin, e é hora do PSDB, mais do que em qualquer outro momento da nossa história. Quando São Paulo vence, vence o Brasil. E parabéns, governador Geraldo Alckmin, pelos exemplos permanentes que você tem dado a todos os tucanos. As pessoas buscam homens de bem, com história inquestionável e com uma trajetória de vitórias extraordinárias, como nos traz o governador Geraldo Alckmin e tantos que estão aqui. Mas me permitam, ao final, uma palavra do coração e prefiro fazê-la na ausência. Na verdade, os elogios da presença sempre trazem alguns constrangimentos ou algumas incompreensões, mas não deixo de fazê-los por causa disso. Mas quero fazer um aqui na ausência. São Paulo me permitiu conhecer, ao longo desses últimos anos, um dos mais corretos e qualificados homens públicos que trabalham por esse país. E creio todos vocês que honradez tem o nome sempre de Geraldo, mas tem também de Aloysio Nunes Ferreira, injustiçado por uma acusação absolutamente injustificada e sem qualquer sentido. Aloysio é honrado e é digno e é, por isso, um dos quadros mais influentes do PSDB. E, portanto, cumprimentando a todos que se filiam a nós, de todas as regiões desse extraordinário estado de São Paulo. Saio daqui mais convencido do que nunca, que está chegando. E está chegando mais rápido do que muitos puder, podiam esperar o momento de reconciliarmos o governo federal com a verdade e com a competência. Encerro dizendo, Geraldo Alckmin, se eu pudesse resumir a sua trajetória, o que você nos inspira hoje, eu diria que é uma aliança muito rara na política do Brasil contemporâneo. Geraldo Alckmin é ética e competência numa só figura, a serviço de São Paulo e dentro de pouco tempo, a serviço do Brasil. Vamos juntos! Parabéns, São Paulo! Parabéns, PSDB! Vamos botar ordem nesse país!